Meu povo e minha pova Fala pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo Tudo bem? Meu Deus do céu, deixa eu gravar o vídeo Pessoal, vou fazer esse vídeozinho aqui Vou passar algumas ideias De como Não, é sério Não pode fazer mais barulho não, o vídeo é sério Pode excluir esse vídeo Pessoal, vou fazer esse vídeozinho aqui Vai ser bem Bem breve Vou explicar um pouquinho Para vocês Para quem está querendo ter uma ninhada Para quem está querendo colocar uma cadeira para cruzar Qual é o procedimento Como que funciona Desde o cio Até a desmama dos filhotes Como que eu faço, certo pessoal? Nem sempre vai ser o jeito que As pessoas fazem Todos os criadores fazem Mas é a forma que eu faço E a forma que dá certo para mim Então vamos lá Sobre cruzar a cadela Tem criador que cruza a cadela no primeiro cio Tem criador que já cruza a cadela no segundo cio Em diante Tem criador que cruza a cadela Cio sim, cio não Cio sim, cio não Já tem criador que cruza a cadela Dois cios seguidos E descansa a cadela Dois cios seguidos Então pessoal A opala Vou dar um exemplo da opala Eu cruzei a opala no primeiro cio Ela já tinha dez meses Estava bem forte, bem desenvolvida Por que que eu fiz isso aí? Porque normalmente 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 uma cadela Quando ela é mãe Jovem Cedo A tendência é ela aprender Ela absorver bem Ela ser uma boa mãe Quando você cruza a cadela no primeiro cio Isso ajuda bastante Para você formar a cadela como matriz Tá? As vezes tem alguma cadela que é meio agressiva Você vê que a cadela vai ficar meio agressiva Costuma acontecer com os tradicionais Eu li um livro De vários livros já sobre pitbull Pitbull dog E antigamente os criadores cruzavam no primeiro cio Principalmente se a cadela fosse pequena E o cara tem projeto Para cruzar a cadela com cães maiores O que que ele fazia? Cruzava a cadela no primeiro cio Por que? Porque a cadela Ela ia desenvolver Ia Em fase de desenvolvimento dela Ela ia ter filhotes Então ela ia abrir mais Ela ia ficar uma cadela mais bem formada Para ter filhotes maiores no futuro Certo pessoal? Então por isso que eles cruzavam no primeiro cio Justamente Quando a cadela fosse Se a cadela fosse pequena Eles iam que ela não ia ter uma boa abertura Cruzava quando ela era pequena Era mais fácil dela abrir ali os quadril Para ela criar E isso aí ia ter uma cadela Uma matriz mais bem formada no futuro Então tá Qual o procedimento? A cadela entrou no cio Você vai ver que vai sangrar Sangrou Você pode marcar 10 dias Não coloca com o cachorro Marca 10 dias Certinho Pode marcar 10 dias Começou sangrar Marca 10 dias Coloca com o cachorro Para testar o cio Normalmente a cadela vai estar aceitando Cruzou Cruzou Beleza Deu certo Ou inseminou Que seja né Não precisa pôr no próximo dia Eu no meu caso Eu pulo um dia Coloco no outro dia Nunca coloco dois dias seguidos E Muito difícil deixar a cadela junto com o cachorro Sempre a cadela fica na baia dela E o cachorro na baia dele Eu solto de tarde Ou de noite Bem de noite Quando está bem fresquinho Certo pessoal E aí Eles normalmente cruzam Naturalmente Normalmente cruzam natural Beleza Ah tá Antes 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 de você cruzar a cadela É importante Que ela esteja Esteja desverminada E com a dose de uma importada Bem recente Tá Se for possível Pode até fazer a dose da importada Tá As vezes eu nem faço isso No máximo eu desvermino Mas é muito importante Se você conseguir Se você tiver né Mais dedicação Você dá uma dose da importada na cachorra Que isso ajuda muito Fortalece o sistema imunológico dela Cruzou a cadela Beleza Banho Não dê banho na cadela De jeito nenhum O banho Ele baixa o sistema imunológico do cachorro Você tem que lembrar disso aí Nunca dê banho no cachorro Principalmente se a cadela estiver de cria Tá pessoal Isso Detona Baixa o sistema imunológico Você vai enfraquecer a cadela Isso não é bom É Não deixa a cachorra aí Solta com outros cães Que ela possa estar brincando Se machucando Tá Deixa ela presa Mas não muito presa Também Ela tem que se exercitar Ela tem que andar Tal Tem que ter a sua rotina normal Você vai evitar só Com que ela se machuque Com outros cães Você evita Vai deixar ela mais presa Soltar ocasionamente sozinha Tal Beleza Qual é o prazo de gestação? Qual o tempo que uma cachorra cria? Aqui em casa eu nunca vi Criar com mais de 58 dias Eu marco na Na agenda No calendário 58 dias É batata cria Opa Ela criou com 58 dias Todas as cachorras que eu tive até hoje 58 dias Criou Então pessoal Qual o prazo? 58 dias Tem gente que fala que cria com mais de 60 dias Nunca aconteceu aqui Mas Eu acredito Acontece sim Principalmente Conforme o jeito que você colocou ali pra cruzar né A cadela tava ovulando Ela ficou ovulando 2, 3 dias Ela pode ter Pegado Cria Desses 3 dias Às vezes 4 dias Ela pegou Ela Né O cachorro cruzou Cobriu a cadela Então ela pode retardar um pouquinho Pode criar com 60 dias 62 dias Não sei Mas aqui em casa nunca passou 60 dias Tá pessoal? Então Prazo máximo que aconteceu comigo 58 dias É muito importante Que a cadela Esteja Habituada Com o canil Com o local Que ela fique Tranquila Um local que Seja familiar Pra ela tá? Você não pode pegar a cadela Quando ela estiver próxima De criar E levar ela pra um canil Pra um lugar Pra um quarto Pra um banheiro Igual eu vejo o pessoal fazendo Pra um lugar estranho Que ela não tem familiaridade Tá pessoal? É muito importante isso aí A cadela estar acostumada Com o canil Com uma casinha Com alguma coisa assim tá pessoal? Outra coisa É Sobre criar Não se desespere Não se desespere Por que? É Tem cadela Que Ela demora um pouquinho Pra criar Aí se você ficar ali de cima Querendo fazer parto Querendo ajudar a cadela Isso só atrapalha Só atrapalha Ó O que que eu tenho percebido Sempre quando tem ninhada? Quando falta aí dois dias A cadela Praticamente Para de comer Ela começa praticamente Não comer Ela não tá doente não É porque ela começa A sentir contrações Começa a sentir dor Ela enruga assim ó O focinho Você vê que ela tá Sentindo a dor Relaxa Não se preocupe Deixa ela presinha ali No canil No lugar Que ela seja familiarizada Pra ela criar Tranquilo Que ela vai criar Não fica de cima De jeito nenhum Tá pessoal? Quando você percebe Que a cadela Tá entrando em serviço de parto Trabalho de parto Você tranca ela no canil E joga a chave fora Eu no meu caso Eu nem me envolvo Eu deixo a cadela ali Confortável Coloco uns papelão Um pano que seja Deixo a cadela à vontade Faz uma manjedoura Se a cadela for pesada É bom você fazer aquela manjedoura Onde os filhotes É... Vou colocar uma foto aí Que os filhotes possam Escapar por baixo dela Pra ela não deitar em cima Se a cadela for leve Tranquilo Normalmente não acontece muito acidente Porque a cadela não... Né? Se você não entupir a cachorra De comida Pra ela ficar muito obesa Normalmente Se ela deitar em um filhote Ela não vai matar assim tão rápido Ela vai sentir Vai sair Então... Não tem... Eu não tive muito problema até hoje Com isso aí Nunca fiz uma manjedoura Nunca, nunca fiz Nunca perdi cachorro Por causa disso aí Mas... Se você tem uma cadela Que tá muito pesada É bom Porque uma manjedoura É boa pro cachorro, né? Não sei só pra que serve Aquelas manjedouras Não preciso explicar isso aí Então, pessoal O que que eu faço? Jogo a cadela no canil Que tá próximo de criar E esqueço Deixo escuro Num lugar que seja fechado De preferência Num lugar de grade Onde a cachorra Possa estar enxergando outros cães Enxergando pessoas Se estressando com as pessoas Tá, pessoal? É... Normalmente A cadela fica em trabalho de parto ali Até 24 horas Já aconteceu comigo Da cadela ficar em serviço Trabalho de parto Até 24 horas Não se desespere Não meta um pisturi na cachorra E vá fazer uma cesárea Não seja ansioso Novamente, eu repito Deixa a natureza fazer o trabalho dela A Opala tem 25 kg O Dud tem 46, 47, 48 conforme o jeito que ele estiver A Opala cruzou no Dud E criou naturalmente Sem precisar fazer cesárea Nada, a cadela tá perfeita Saudável Normal E... Seria... Se fosse... Qualquer um outro criador O cara desesperava Ficava de cima Querendo ajudar o parto Preocupado Pensar que não Tava numa sala de cirurgia Fazendo cesárea da cadela Não se preocupe Tem até 24 horas pra cadela criar Já aconteceu comigo da cadela criar o primeiro filhote Por exemplo, 6 horas da tarde E criar o último 6 horas da tarde do outro dia É... Tô tentando gravar um vídeo aqui, cara Então, pessoal Não se desespere, tá? E outra coisa Não dê banho Continua a mesma regrinha Não dê banho na cadela Principalmente após ela criar Você vai tirar aquele aroma Aquele cheiro de leite, né? Vai baixar o sistema imunológico da cadela Que é a hora que ela tá passando Sistema imunológico pros filhotes A hora que ela tá passando O sistema imunológico pros filhotes Então, não dê banho De jeito nenhum Cachorro não foi feito pra tomar banho, pessoal Cachorro não é peixe Cachorro na natureza O lobo Ele no máximo se molha Ele não toma banho Com sabão e sabonete Ele se molha Cachorro, quanto mais tomar banho Mais fedoreto ele fica Não dê banho em cadela Principalmente também depois que criou Pra não tirar aquele cheirinho dela Não tirar o sistema imunológico dela Pra ela poder ajudar Pra poder passar uma proteção pros filhotes Pra ela poder passar um sistema imunológico pros filhotes Não fique pegando Depois que a cadela criou Dê privacidade pra cadela Deixa a cadela que ela vai ficar ciumenta Bastante ciumenta Só coloca água Coloca a ração Vira as costas Não pegue Nem olhe E nada No mínimo 4 dias Não precisa nem limpar Não limpa Não precisa limpar Deixa que ela limpa 5 dias ali ó De boa Cadela limpa Ela se vira com a cria dela Ela vai pegar amor ali Afinidade com os filhotes Você não vai se envolver Não vai ficar pegando com a sua mão Que seja de luva Sem luva Não pegue Vai passar o cheiro da sua mão Às vezes tem outro cachorro Passa o cheiro Pessoal Então assim Você Às vezes tem mais de um cão Você passa a mão no outro cachorro Vai lá Passa a mão no filhotinho Mesmo que você não passe nenhuma bactéria Nenhum vírus Você tá passando o odor O cheiro De uma outra matriz sua De um padreador seu Vai impregnar ali no filhote Corre o risco da mãe Rejeitar o filhote Sem contar o risco De ele ficar doente Bactéria então Nem de luva Nem sem luva Não pegue Deixa lá Deixa lá Nem limpe Deixa eles ficarem com aquele cheirinho Mesmo ali De toca Aquele cheiro de buraco mesmo Igual os lobos mesmo O mais natural possível Dali em 5 dias Não se envolva Até 15 dias É super tranquilo Não dá manutenção A cadela limpa os filhotes Não dá sujeira Tranquilo Continua o mesmo sistema Não dê banho na cadela Beleza Se a ninhada for De poucos Igual aqui em casa Agora foi 8 filhotes Eu nem papinha Vou introduzir Eu vou introduzir Direto a ração Normalmente Você deixa a ração No comedouro da mãe E os filhotes Automaticamente Eles passam a se interessar Pela ração Você deixa um comedouro baixinho Eles começam a se interessar Pela ração da mãe Você coloca a ração de filhote E eles começam Comer devagarzinho Com 25 26 dias Eles já estão comendo E naturalmente Então pessoal É o seguinte Se for uma ninhada De 10 filhotes Muitos filhotes Você vê que a cadela Não vai dar conta Você pode entrar com papinha Com 18 dias 20 dias A partir desses dias Você pode entrar com papinha Depois você entra Com ração úmida Depois você vai Deixando a ração Um pouco menos úmida Quando dá 30 dias Normalmente os filhotes Estão comendo ração seca Triturando ração seca Com 30 dias Começa a época De desmame Já Como funciona Não deixa mamando o dia todo Já separa os filhotes da mãe Você vai por uma vez Duas Três vezes no dia No máximo Os filhotes já vão ficar separados Da mãezinha deles Tá? Em outra baia Você vai colocando aí Três vezes ao dia Com 30 dias Ou 35 dias Depois você deixa Duas vezes ao dia Depois você deixa Uma vez ao dia E vai secando o leite da mãe Naturalmente Não precisa dar medicamento Para secar E nem nada Tá pessoal? Eu quero falar outra coisa Muito importante Que o pessoal fica muito preocupado A cadela fica com um corrimento Após a cria E esse corrimento Ele pode se estender a 30 dias 40 dias Sempre você vê ali Tem um corrimento Normal Não precisa entrar com medicação Não precisa pessoal Exceto se a cadela Tá com falta de apetite Tá com febre E etc Se a cadela tá normal Comendo bem Só é um corrimento Sozinho Não precisa se preocupar Não precisa entrar com medicamento Não se interfere Não interfere na natureza Deixa a cadela Automaticamente Criar seu sistema De proteção imunológica Se fortalecer E vai limpando aquilo ali Sozinho Na próxima cria dela Ela vai ser uma baita De uma mãe Ela vai Olha Você vai Não vai ter uma baita De uma matriz Não se envolva Deixa a natureza trabalhar Basicamente é isso aí pessoal Eu acho que eu passei Quase tudo pra vocês aí Um procedimento básico Pra você Ter uma ninhada Ter uma ninhada saudável Pra você ter Uma mãe Uma matriz boa Uma cadela Porreta Aquela cadela que você pode Confiar nela Com os filhotes Deixar com os filhotes Tá pessoal Porque Você ficar se envolvendo muito Pegando muito filhote Eu evito bastante isso aí Tá pessoal Pegando muito filhote E deitando Forçando a cadela Colocando ela pra dar uma má Na força E tal Você acaba Criando um vínculo Assim de ciúme Entre a cadela E entre os filhotes Acaba né Criando aquele Clima estranho A cadela Pode rejeitar Às vezes o filhote Pode se entediar A cadela Pode ficar relaxada Só querer dar mamar Quando você for lá E deitar ela E acariciar ela Cachorro relaciona Uma coisa com a outra Ela pode ficar esperando O tempo todo ali Você ir lá Pra você deitar ela E forçar ela A dar mamar Que está dando mamar ali Tá fazendo carinho nela O cachorro gosta Então O mínimo de envolvimento O mínimo de 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 Como fala Intromissão Não é O mínimo de Intrometimento Intrometimento Seja o mínimo possível E dê liberdade Pra sua cadela Pra ela Se desenvolver E ser uma boa mãe A Opala Um exemplo Os filhotes Estão com 14 dias Eu acho Hoje é dia 6 Letícia 7 14 dias Hoje os filhotes 6 6 Estão com 13 dias os filhotes Tão saudável Tão bonito Tão gordo Tem um ou outro Que fica um pouquinho Mais magro Porque ele é Um pouquinho mais lento Tem uns outros Que ficam mais gordos Mas eu não vou ficar lá Separando e botando Pra mamar na força E deitando a cadela na força Pra mamar não Não vai morrer mais Abriu o olhinho Começou Querer andar Cara Já era Tá salvo os cachorros Prendeu ali a cadela Junto com elas Não tem segredo Não se preocupa se a cadela Tá dando pouco mamar Ela sabe a hora de dar mamar Se ela come Vai tá comendo ração As tetas dela Vai encher bastante Vai doer Às vezes dá até febre E ela vai querer dar mamar Ela vai lá Deixar os filhotes mamar Ela vai querer fazer isso aí Independente Se falar Ah mas a cadela tá relaxada Renato não tá dando moral Pros filhotes e tal Não se preocupa É assim que funciona Certo pessoal Só dê ração Dê água com abundância Porque ela tem Ela sabe o horário de dar mamar Os filhotes choram Os filhotes chamam Clama pela mãe E ela quando ouve aquilo Ela fica doidinha E vai lá Entendeu pessoal Eles sabem a hora de mamar Ela sabe a hora de dar mamar E deixa as coisas acontecer Pessoal Só se intromete Quando for o último caso Quando não tiver jeito E lembre-se Nunca dê banho Nem na cadela gestante Nem na cadela após a cria Só depois que desmamou Tirou os vínculos com os filhotes Aí você pode dar um banho E limpar a cadela Tá pessoal Os filhotes Não dê banho em filhotes Jamais Eu não recomendo Se você for teimoso Já disse no canal Dê banho Por exemplo 10 dias antes da vacina E 10 dias depois da vacina No mínimo Nunca você dá um banho No cachorro vai lá e vacina É pedir para matar seu cachorro Você baixa o sistema imunológico dele E injeta vírus no cachorro Então Eu evito Eu não dou banho Aí o Paulo tomou um banho Ou dois banhos na vida dela Ela tem um ano tá Isso não é maltrato não tá pessoal Isso é criar um cachorro de forma correta Ela não fica dentro de casa Não fica dentro da minha cama No meu quarto Não tem necessidade Ela fica no quintal Na cadela de canil Que cuida o quintal Que fica brincando na terra Não tem necessidade de eu estar dando banho nela Eu só vou piorar Eu acho que vou deixar ela cheirosa Acaba que eu Torno aquele processo de De sistema imunológico dela Gera um óleo E torna vicioso E começa a feder cada vez mais Ao invés de eu estar Ajudando, colaborando Eu tô prejudicando Tô tornando o sistema imunológico dela Que é a produção daquele óleo Vicioso E é aquele óleo que fede Então você deixa a cadela O mais natural possível E você vai ser um criador aí Raiz Sem frescura E sem nutelagem Viu pessoal Forte abraço a todo mundo aí Qualquer dúvida Posta aí Pra mim gravar um vídeo aí Que eu vou gravar pra vocês Eu espero que vocês Compartilhem esse vídeo Que vocês É Dá um like Porque Escreve no canal Escreve no canal Porque é muito difícil a gente Gravar esses vídeos É didático Porque normalmente Poucas pessoas Querem aprender As pessoas estão no canal Porque elas querem ver cachorro Querem ver o dude Querem ver os altã Querem ver os bichos brincando E etc Mas aprender é poucas pessoas Mas eu vou persistir Vou gravar uns videozinhos assim Dizendo a minha experiência Como funciona Que funcionou pra mim E não é a verdade Tem criador que Se envolve Que fica de cima da matriz Fica cuidando e tal E dá certo também Mas Eu evito isso aí Cada um tem o seu ponto de vista E eu respeito o ponto de vista de todo mundo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo